Parabéns para o aniversário do Senhor Olá pessoal, eu sou o Muzo de Muzas de Mocidade O seu nome é? Maiara Nascimento Maiara Nascimento E você está com Mocidade há quanto tempo? Estou na Mocidade, já tem dois carnavais Vão fazer três anos, dois carnavais Dois carnavais E você é um Muzo de Fitness também Sim, sim, além de ser Muzo da Mocidade Independente de Padre Miguel Eu também sou atleta de fisicoturismo Faço competições, são Muzas Fitness E você já ganhou de Muzo de Fitness? Já, já sim, já tive competições que eu ganhei E agora após carnaval eu volto com esse foco Para estar podendo conquistar meu placard Que é o acesso de profissional Então ela ganhou algumas competições de fitness E agora ela tem a possibilidade de ir para o carnaval A gente tem que ir para o carnaval E o que você gosta mais, carnaval ou fitness? Olha, isso é uma pergunta um pouco complexa Porém assim, o meu amor pelo carnaval é imenso Realmente não dá para mensurar E até fazer uma comparação Eu gosto muito do fisicoturismo Eu gosto muito de cuidar o meu corpo Da minha alimentação Desse carinho que eu tenho comigo mesmo Eu gosto mais do samba Carnaval é muito pra mim É isso E é isso E é isso E é isso Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Coatze É isso É isso Música Música